Oi pessoal, bom dia! Tô passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o nosso kit Murano maravilhoso que está no nosso Pix Premiado, que vocês não podem perder. Como o próprio nome diz, vem com 5 Muranos, é isso mesmo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem essa grandona aqui de 7,5 litros, aí tem essa menor de 4,3 litros, tem também. Tem essa aqui, também vem uma jarra de 2 litros, essa jarra maravilhosa, ela não é estando, tá pessoal? Ela não pode ser guardada, deitada na geladeira, mas ela é maravilhosa essa jarra. Ó, esse copo aqui, ele é enorme gente, a capacidade dele é de 500ml e tem essa vantagem que vem com a tampa. A tampa do copo é estando, ela não vaza, você pode guardar até dentro da bolsa pra levar um suco, uma água pra o trabalho, que ela não vai vazar, tá certo? E fora que nessa tonalidade de verde maravilhosa...